Estava vendo sua pasta e não consta pedido pra visita íntima. Tem namorado, não? Ele se chama Antônio Ramos, mas não precisa colocar na visita íntima, não. É porque a gente se guarda pro casamento. Quem é o pai da sua criança? Eu não tenho filho, senhor. O resultado do seu exame acusou que você está grávida, dona Sofia. Grávida. Topíssima. Últimos capítulos.